Se sai aqui em Jerusalém, até que no alto sejam revestidos. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consonador, é o meu Espírito. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consonador, é o meu Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consonador, é o meu Espírito. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consonador, é o meu Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o meu Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Se sai aqui em Jerusalém, até que desça, sobre nós é o Espírito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Você está cheio do Espírito Santo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Desce sobre nós. 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 Amém. 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 Amém.